É um susto do... O GAMIGAMI O GAMIGAMI Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou o ursinho Gami Goma pra mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oh yeah oh Gami 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 Baidinho Mauro e Festa Bambinho Mauro e Festa Braidinho Mauro e Festa Festa Pop Baidinho Mauro e Festa Que é o susto do... Bambinho Mauro e Festa A Bambinho Mauro e Festa Festa Pop Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce muito doce Sou o ursinho Gami Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o gousinho GAMI Oh yeah GAMI-GAMI BAM BINH BADÓLIFESTA BAM BINH BADÓLIFESTA Bredinho badol e festa festa pop tuning in, badol e festa Bambinho badol e festa Bredinho badol e festa festa pop Eu sou o ursinho gummy Sou eu o ursinho gummy Eu sou um doce muito doce Sou o ursinho gummy Goma a mexer Sou eu o ursinho gummy Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho gummy Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami Eu sou ursinho gami, sou eu ursinho gami Eu sou um doce muito doce, sou ursinho gami Gome a mexer, sou eu ursinho gami Sempre a sorrir e divertir Eu sou o Sr. Gami, oh yeah Festa Pop Tão assustador Festa Pop Festa Pop